Na escola de super-heróis, Lina Luthor está a roubar o cristal de poder. É preciso agir! Poison Ivy ao resgate! Supergirl preparada! E Batgirl para o Batjet! Rápido! Vais cair, Lina Luthor! Toma! Conseguimos! Salvamos o dia! Mostra os teus super-poderes com a novidade de LEGO DC Super Hero Girls.